Olá meu anjo, bem-vindo meu tudo. Fala aí meu brother, meu irmão, camarada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou o Ivan Souza, este é o chefe do Cine13. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo está da crítica do filme Shazam, que eu já vou dizer de antemão que sim, eu fiquei, né, fiz nariz torto, não teve amor à primeira vista das coisas do nosso Shazam ali, sendo ali o Zacre Levy, então eu fiquei meio assim. Né, e eu sempre digo, acho que é a segunda vez que eu já falo isso, que é muito bom você assistir um filme sem grandes expectativas. Se o filme não for bom, você não vai ficar surpreso. Você já não tinha expectativa muito elevada em relação à produção, então fica tranquilo. E existe uma parte muito boa. Quando você assiste um filme assim e ele te surpreende, que eu já vou dizer de antemão, que é o caso de Shazam, é uma grande surpresa. Gostei muito do filme, ele teve uma construção ali mediana, né, pra construir o ator, né, a construção ali do super-herói, então assim ela vai crescendo gradativamente. E isso faz bem o filme ali, é muito bem inquista. Mas eu vou dizer pra vocês de antemão que, gente, os 30 minutos finais do filme é excepcional, é maravilhoso, é aquilo tudo que há de bom em um bom filme. Tem ação, tem emoção, tem adrenalina. Então assim, são os minutos que valem a pena pra mim, assim, é os 30 minutos finais. Eu gostei muito é que consegue selar o ciclo ali e nos convencer realmente do Shazam, que tem uma excelente direção aí do David Sandberg. Eu gostei muito, né, já gosto dele, sou um fã dele desde Anabelle 2, A Criação do Mal. Então assim, o David, até o momento, pra mim, tem sido um ótimo diretor. Eu sempre digo pra vocês que todo bom filme é baseado num ótimo roteiro. E esse aqui quem assina é o Henry Gardner, que tá muito bem, gostei muito do roteiro dele. O filme tem excelentes atores, atores meninos ali, fantásticos, você se apaixona por um, você se apaixona por outro. Então assim, todos estão muito bem colocados, muito bem descritos e inseridos ali em cada cena. E eu acredito que o final ali é um final grandioso pra uma grande equipe. Eu gostei muito, gente, eu não posso deixar de me esquecer, gente, tem duas cenas pós-créditos. Fantásticas, muito boas. Então assim, é um filme que eu fico muito feliz por não ter feito uma grande expectativa dele e ter sido surpreendente. Não, pra não esquecer também, a nota é 10. Realmente gostei muito do filme, é um filme que você pode levar seu filho, levar os amigos, uma família, porque é um filme dedicado a isso. Então assim, é um filme completo, é um filme muito bem-vindo pra todos. Gostei muito da direção, gostei muito do roteiro, achei fantástico o elenco, né, e eu acredito que foram várias surpresas ao longo da projeção. Então assim, é um filme que eu indico. Não vou ficar dizendo mais coisas que eu, não sou aquele cara fã de spoiler, mas gente, assistam o filme, que tem brincadeiras ali, né, nas cenas pós-créditos. Então assim, é um filme que realmente representa de fato o Shazam. Consegue ser cativante, criativo, engraçado. É realmente um garoto se tornando um herói ali num corpo de super-herói. Então assim, toda essa descrição, essa construção do Shazam é muito bem inserida nessa trama, nesse filme. Então assim, podem assistir. A DC acertou, acertou bem pra caramba, né. Já temos aí desde Mulher Maravilha, desde o último aqui, o Aquaman, que estreou há pouco tempo e já saiu no cinema. Então assim, vem dando bons acertos. Eu espero que daqui pra frente continue assim. Gente, obrigado pela oportunidade. A crítica do Cintereza fica por aqui, tá gente? Quebra tudo. Até a próxima aí. Tchau.